Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, vai desgraça. Ah, mano, ah, foda-se, tomar no cu. Que tal, que tal, que tal? Não é moral, velho, dá um ódio quando o buga e o control, assim, vei. Se faz uma coisa o control faz outra. Que tal, morro! Eu estou agora! Que tal? O que você morreu? As armas, homens! As armas! Salvem-me! Bora, meu irmão! Vamos honrar os tripula do seu caralho agora que você está cansado, velho! Fila da puta! O cara pinta peste, borda, faz malabarismo, dança balé e na hora de pegar o cabra está morto. Capeste! Socorro! Me ajudem! Repare, meu irmão! Porra! Aí dói, velho! Pare, meu irmão! Caralho! Anda! Vá para o inferno! Eu disse anda! Liga, meu irmão! Uma besteira dessa, mano! Espere, espere! Eu digo tudo o que quiser saber! Qualquer coisa, mas... Só temos algumas perguntas para você! Cruze aquele portão e serei um homem morto! E aí está você, Conan! Estava preocupado com você! Então venha, vamos! Me desculpe a boca! Porra! Vá para o seu caralho! Vá para o seu caralho! Certo! Vamos embora? Eita, errei. Vamos embora, meu irmão! Não sabe sobre escada, não é? Vai, gargum! Vai, porra! Taca as pernas amarradas! Vamos! Filho de quenga! Bora, meu irmão! Quem mandou o casaco vermelho? Bora! Peio da azeda! Eita, errei! Quer mais um? Ah! Eles são carras puxados, tá? Eu pensei a bater na pele! O que os ingleses planejam? Nova York é a chave. Eles dobrarão nossos números, repelirão os rebeldes. Quando vão começar? Daqui a dois dias. Dezoito de junho. Preciso alertar o Washington. Viu? Não foi tão difícil, foi? E eu lhe contei tudo. Agora, deixe-me rir. É claro. Disseram o mesmo. Deve ser verdade. Você o matou. Matou todos. Por quê? Eles alertaram os leais. Podia deixá-los aqui até que terminasse a luta. Como assim? E perder tempo e dinheiro pra cuidar deles? Qual seria a razão? Eles falaram sobre tudo. Encontro você em Valley Forge. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São de mensageiro, vou passar na loja aqui Não vou vender não Oi mozinho, vou comprar os trajes, só porque eu gosto também das roupinhas Paiinho Paiinho Vou usar o dele mesmo Trazi a sacinha É massa demais Tem nada não aqui Por fim, hidratação Já estou fazendo live tia Descate O de Nova York O de Nova York é o preto né Eric O preto é massa mesmo Vou pegar aqui essa dinastia logo São 500 euros Tem a calma, peraí amor Você quer me matar afogado, você fale Olha onde tem a pena, eu não lembro como é que pega essa pena velho Mas na verdade eu não estou muda em nada Mas na verdade eu não estou muda em nada O que tinha aparecido nas cartas? Apareceu Apareceu Uma Duas Três Quero ver Uma, duas, três, quatro Tem quatro Vou só entregando esta bosta Ou não Não, vou só entregar essa Ou não Não, vou só entregar essa 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 Nos plenar Três 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 Eu quero pegar a armadilha, porque eu vejo que isso é isso mesmo, é o que fazer. Ah, agora não adianta não, deixa eu jogar. Vai por aqui. Ah, mano, nem fala. No 2, as penas até que foram legais, tá ligado, porque você ganhava o traje, a capa na verdade. Mas, meu amigo, aqui não vai mudar em porra nenhuma, não vai ganhar nada de legal. Eu até peguei, só pra ver, não, peguei, porque eu tava pensando em usar ele 100%, platinar ele. Aí depois, quer saber? É só seguir a história mesmo. Aí empaquei nos almanacs, aí depois desisti de novo dos almanacs. É chato para um caralho pegar essa porra. Se não tiver no caminho eu pegue, se não tiver eu pegue nem com a porra. Senhor Cono, como sempre é um prazer. O que faz aqui? Quero perguntar uma coisa. Por que a revolução é tão importante pra você? Desde que decidi embarcar nesta aventura de todos os senhores, mercadores e soldados com os quais falei, você foi o primeiro a me perguntar isso. Já esteve na França? Não. Um dia, quando tudo isso acabar, convidarei você para ir a Paris para ficar comigo e minha família. É a cidade mais bonita do mundo, Conor. Repleto de arte, cultura, mulheres e vinho. Mas, ela está doente por dentro. Está apodrecendo. Aqui? Aqui é bem diferente. Por fora, as colônias são sujas, perigosas, implacáveis e nada civilizadas. Mas, por dentro... Elas brilham. E é por isso que eu estou aqui. Aprendi. Quero... Era só isso? Achei que ia ser uma missão, uma coisa desse tipo, um negócio massa. Sabe por que o cabelo acaba falando? O que está querendo pegar a Nikona quando for pra Paris? É pra ir. Enfim. Deveríamos compartilhar o que sabemos com Lee, não Washington. Parece achar que eu o favoreço, mas meu inimigo é uma noção e não uma nação. É errado exigir obediência, seja a coroa britânica ou a cruz dos templários. E espero que os leais vejam isso, pois eles também são vítimas. Você se opõe à tirania, à injustiça. São apenas sintomas. Sua verdadeira causa é a fraqueza humana. Por que acha que continuo tentando mostrar seus erros? Você falou deles, sim, mas não me mostrou nada. Temos que corrigir isso então, não é? Senhor. Olá, Kono. O que o traz aqui? Os britânicos chamarão os soldados da Filadélfia. Avançam contra Nova Iorque. Muito bem. Vou mover as forças para Mount Mount. Se pudermos demandá-los, vamos finalmente virar a maré. E o que é isto? Correspondência particular. Gostaria de saber o que ela disse, Kono? Parece que seu amigo acabou de dar ordem a um ataque contra sua vila. Apesar de ataque não ser a palavra exata. Diga a ele, comandante. Temos recebido relatórios de nativos aliados trabalhando com os britânicos. Pedi a meus homens que dessem um fim a isso. Queimando vilas e salgando a terra. Pedindo o extermínio deles de acordo com esta carta. E não foi a primeira vez. Diga a ele o que você fez 14 anos atrás. Eram outros tempos. A Guerra dos Sete Anos. E agora você viu o que acontece quando esse grande homem está sob pressão? Ele cria desculpas, nega a culpa, faz muitas coisas na verdade, exceto assumir a responsabilidade. Chega! Quem fez o que e por que deve esperar. Meu povo vem primeiro. Então vamos partir. Não. Você e eu terminamos. Filho? Acha que sou tão fraco a ponto de acreditar que me chamar de filho me fará mudar de ideia? Há quanto tempo tenho essa informação ou devo acreditar que ficou sabendo disso agora? O sangue da minha mãe pode ter manchado outras mãos, mas Charles Lee é um monstro e tudo o que ele fez foi por ordem sua. Um aviso aos dois. Se me seguirem ou se opuserem a mim, eu os matarei. Tá porra, Menor. Corre que coma, tá puta. Eita porra, eu não vi. Eu não consigo subir. Tô bugado. Tô bugado. Opa. Opa. Eita porra, eu não vi. 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 Bora amigo, bora meu amigo, só que nunca mais Ei, que massa, pai Que massa, gostei, pai Não sei, não sei não, tenho que pesquisar de novo, pesquise mais O que você quiser fazer não agora, deixa você escolher, escolha Não, escolha um agora, faça o que você quiser me mostrar, você acha mais legal Depois eu digo outra coisa pra você fazer Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei E aí Tchau, tchau. Poxa, meu irmão. Atira no carro. Poxa, não entendi. Por que eu não consegui atacar? Não entendi não agora. Poxa, não entendi. 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 O que é isso?